Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente está aqui diretamente de um bosco e a gente veio hoje fazer uma coisa super típica que ano passado a gente não fez, que é recolher as castanhas nesse período do outono, tem as árvores de castanhas que são essas daqui e elas caem e tem uma coisa típica principalmente nessa região aqui, que é as famílias, os casais com filhos principalmente, vem aqui recolher as castanhas é uma coisa típica deles e a família do meu marido sempre vinha e eu já vim com eles em 2019 também a gente veio nesse mesmo lugar aqui, que a gente encontrou bastante e depois tem uma coisa típica principalmente agora que a gente tem a nossa casa que tem a lareira, eles colocam na lareira a castanha para ela abrir, ela cozinhar digamos assim e abrir, então hoje a gente vai fazer isso e vocês vão passar o dia com a gente porque é uma coisa super típica, tipo a gente já está aqui, eu vou mostrar para vocês, depois vou pegar ali para mostrar porque a gente já recolhia um pouco, está todo mundo aqui, eu vou mostrar mais ou menos a paisagem é a coisa mais linda e assim, uma coisa super típica, então eu quis gravar para vocês para mostrar que é uma coisa que a gente faz só nesse período do ano, que é recolher as castanhas então eu quis muito mostrar para vocês, agora eu vou mostrar a paisagem para vocês verem que maravilha olha esse lugar gente, vocês não estão entendendo, tipo no vídeo nunca vai dar para ver a beleza que é isso aqui sabe, é uma coisa assim tão incrível e agora está bem vazio ainda porque a gente veio bem cedinho mas geralmente tem muita gente, porque muita gente vem, hoje é domingo, eu não sei se eu comentei então muita gente vem recolher as castanhas para depois levar para casa e cozinhar, igual eu falei para vocês na lareira ou até mesmo na panela, então eu vou mostrar para vocês, espera aí aqui está a minha mochilinha que eu comecei a recolher já, vamos ver se eu acho uma grande o suficiente, está vendo? elas são todas assim, e aí eu achei umas maiores também, algumas que estão ainda dentro do... é isso aqui que chama, está vendo? Ela fica aqui dentro, ela cai do pé, dentro desse negócio aqui aí está vendo? Aí depois você abre ela, algumas você já encontra já assim aberta, está vendo? acabei de encontrar uma aqui pequenininha, mas você já encontra aberta aí algumas estão aqui dentro, você tem que tirar ainda então eu vou mostrar para vocês como é que vai ser nosso dia aqui no Bosco está todo mundo aqui, só falta o sobrinho do Valentino e o cunhado dele com o cachorrinho que ficaram e eles vão vir mais tarde que a gente saiu bem cedinho de casa, então eles vão vir mais tarde depois a gente vai almoçar todo mundo junto e ir lá para casa colocar as castanhas na lareira keep all your game as it knows, as it knows it's all the same, as it knows, as it knows keep all your game as it knows, as it knows it's all the same as it knows, as it knows e aqui agora o campo é o campeão da costa de castanha, como dizem em italiano mostra quanto você já recolheu, vou mostrar aqui olha o tanto, ele é o que mais pega geralmente, vamos ver no final quanto que vai ser minha cunhada também pega bastante, ela geralmente recolhe bastante agora estou aqui um minuto de pausa, vou conversar com vocês já estou cansada, porque olha que altura que é, tipo, você vai subindo e subindo então, cansa, tem que ficar abaixando para pegar e tal, mas assim, muito gostoso, muito... ainda, agora está uma temperatura até gostosa, mas a hora que a gente chegou estava bem frio estava, acho que uns 6 graus e meio, agora deve estar uns 12, 13, mas com o sol está bem gostoso vamos continuar? vamos continuar? já terminamos as castanhas, agora a gente veio comer num restaurante que tem aqui perto, não era tão perto, mas é na montanha, é bem alto aqui, então está bem frisquinho, está mais frio do que lá embaixo onde a gente estava, olha que lugar maravilhoso, é muito lindo aí aqui, olha lá, aqui é o restaurante, chama agriturismo quando é agriturismo é porque são esses restaurantes assim, que são no meio da montanha mesmo e tem coisas típicas, entendeu, de montanha, coisa mais fria, digamos assim, tem coisas típicas e geralmente é tipo fazenda, sabe, lugar bem afastado e eles são meio que fazenda é muito bonito aqui, olha lá, em cima lá, que lindo é muito lindo Oi gente, eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, me desculpem que eu acabei nem filmando tanto, mas era a primeira vez que a gente fazia isso em dois anos e assim, eu queria muito aproveitar com todo mundo, daí a gente foi pro restaurante, sentamos lá, ficamos conversando, todo mundo junto, então assim, eu queria aproveitar mesmo, mas eu não queria perder a oportunidade de poder mostrar pra vocês, né, o quanto é lindo, que tem essa tradição aqui, então assim, eu espero que mesmo que um vídeo curtinho vocês tenham gostado, tenha sido legal, né, e no final, quem ganhou a competição foi o Valentino, porque ele recolheu quase 4 quilos de castanhas, e aí minha cunhada recolheu também quase 4, só que foi 3,5, então ele ganhou, ela ficou em segundo lugar, e aí depois meu sogro, eu que recolhi tipo 1,5 quilo, mais ou menos, e aí depois a minha sogra, que recolheu tipo quase 1 quilo também, então a gente sempre faz assim, de brincadeira, né, a competição e tal, mas no final das contas, a gente sempre divide entre a gente, né, porque também uma pessoa só não consegue comer tudo isso, então a gente divide entre a gente, daí faz um pouco na casa da minha sogra, um pouco aqui, igual a gente comeu no dia, logo depois, né, que a gente chegou em casa e recolheu, a gente comeu aqui todo mundo junto, depois a gente foi na minha sogra também e comeu mais um pouco, então assim, é sempre a tradição desse período do ano, então eu queria dividir com vocês, queria mostrar de toda forma, mesmo que tenha sido rapidinho, sabe, então era isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, até mais tradições sobre a Itália, vou mostrando pra vocês, assim, tudo que a gente for fazendo, né, que eu acho que é isso que vocês querem ver aqui. Até o próximo vídeo, então, tchau! Tchau, tchau!